Para você, o que é educação aberta? Então, educação aberta, para mim, é na verdade um espaço, né? Onde você pode trocar por pessoa, assim, aquele preconceito de idade, assim, preconceito, de nível de ensino de qualquer uma dessas pessoas e onde você pode aprender o que você quiser. Um exemplo de educação aberta, para mim, é a internet ou algo livre. E a biblioteca também é um exemplo de educação aberta, enfim, é isso.